Música Este é o Níger, rio que banha cinco países da África Ocidental e garante água em uma área dominada por deserto. Entre eles está o Mali. O país, uma ex-colônia francesa, conseguiu a independência em 1960 e ainda busca o caminho do desenvolvimento. Música O Mali tem hoje cerca de 17 milhões de habitantes. É o sétimo maior país em extensão do continente africano. Mas dois terços de seu território está no deserto do Saara. Por isso, a maior parte da população se concentra na região sul, onde o clima é mais úmido e chove com mais frequência. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Mali. E é nessa área que o Brasil está colaborando com a nação. Música Desde 2009, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, responsável pelas ações de apoio técnico do Brasil no exterior, coordena um programa em parceria com a Embrapa para melhorar a produção de algodão de pequenos produtores africanos. O projeto Cotton for Mais Togo está presente no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo e trabalha em três frentes principais. Plantio direto sob cobertura vegetal, melhoramento genético das sementes de algodão e combate a pragas. O objetivo é você estruturar a produção de algodão no país, de modo que eles possam ser autônomos e independentes nessa produção. Nós vamos, por meio do projeto Cotton for Mais Togo, aumentar, contribuir para o aumento da produção de algodão, sendo um algodão de qualidade que possa futuramente ser exportado ou internamente mesmo e até fomentar a produção da indústria têxtil no país. No plantio direto, as lavouras são cultivadas de forma alternadas e a terra não precisa passar pelo tradicional processo de aração, que deixa o solo mais macio. Depois da colheita, os restos das plantas viram adubos naturais e ajudam a segurar a umidade do solo. Nesta área, por exemplo, a safra de feijão vai ser substituída pela do algodão no ano que vem. Aqui, a plantação de milho está intercalada com capim braquiária e espécies oleaginosas. As raízes dessas plantas ajudam a fixar o nitrogênio no solo e as folhas e caules vão servir de cobertura para a próxima safra. Com a alternância de diferentes plantações, o agricultor passou a colher algodão de melhor qualidade e teve outros benefícios. Abdullai Ramadan, diretor do Instituto de Economia Rural do Mali, explica que a técnica melhora a qualidade do solo e, com isso, produz mais algodão e também outros cereais, contribuindo para a segurança alimentar. Este é Abdullai Traoré, de 72 anos. Ele é o primeiro agricultor do Mali a participar do projeto brasileiro. As propriedades deles somam 18 hectares em um vilarejo próximo a Bamako, capital do Mali. Nas terras, Traoré planta algodão, milho e petimi, um tipo de cereal usado na alimentação humana. Ele diz que o projeto mudou a vida da família. Com o aumento da produção, já comprou este veículo, usado no transporte dos cereais. Antes de conhecer o programa, tinha apenas uma moto e que agora, com mais dinheiro no bolso, planeja realizar um sonho, conhecer a cidade sagrada de Meca. E o Traoré já se tornou um multiplicador do projeto aqui no Mali. Ele conta que, diariamente, recebe pessoas interessadas em saber qual é o segredo do sucesso na lavoura. E, duas vezes por ano, ele abre as portas da propriedade para que os produtores venham conhecer as técnicas usadas aqui. Siddiqui de Ará é o responsável por repassar o conhecimento dos pesquisadores aos produtores do Mali. Ele conta que, antes do projeto, até os animais estavam magros porque o solo não tinha nutrientes. Agora, com a terra recuperada, nem é preciso esperar a chuva para começar a semear. Com o sistema convencional, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a uma tonelada por hectare. Nas áreas com plantio direto, a produção mais que dobrou. Nas áreas com plantio direto, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a uma tonelada por hectare.